É o momento que mais dá um alívio, né? Ai, que demais, gente, do céu! A melhor parte é hora de ver o traçoso hoje. Eu fico até emocionada com essa cena, juro. É, meus amigos, tudo tem sua hora nessa vida. E a hora da Lili dormir sem precisar da mamãe chegou. Olá, meninas e meninos! Seguinte, gente, tô aqui no meu quarto porque eu quero contar uma coisa pra vocês que eu vou fazer com o meu tio. E eu tô muito empolgada. Meu tio tá ali no escritório e quem me acompanha sabe. Meu tio começou a viajar junto com a gente. Então, vários lugares ele já foi, pra vários países e tudo mais. E ele ama, né? O meu tio, ele é apaixonado por viajar. E quem assiste os vlogs, vê sempre. Ele tentando se comunicar em inglês. É sempre uma figura, gente. A gente se diverte demais com ele porque ele é todo engraçado. E ele é todo leve, assim. Ele não tem vergonha, né? Ele sai falando. Tudo errado, do jeito dele no inglês. Que ele acha que eu misturo inglês e português, mas ele sai falando. E aí... Deixa eu sentar aqui pra falar com vocês. E aí... Que a gente até gravou um vídeo. Esses dias na chácara do meu tio ajudando a gente a arrumar o quarto. Eu não sei se ele fala inglês. O que ele começa a falar? E o Fernandinho começa a falar assim. Meu Deus! O Chico é bilíngue. Que é meu tio Francisco Chico. O Chico é bilíngue. E a gente começou a rir e brincar. Muita gente comentou aí embaixo. Gente, eu adoro o tio. Seria muito legal se ele fizesse um curso de inglês. E aquilo ficou na minha mente. Eu falei, cara, ele merece. Ele seria demais. Tô contando isso pra vocês porque, gente, eu assinei o Cambly pro meu tio. Tassi, quem que é Cambly? Como assim? Me explica. Seguinte, eu já falei deles aqui pra vocês. Segue aí um trechinho desse vídeo. Ficou muito corrido. A gente quase não para em casa. Então tá difícil pra conseguir o inglês. E aí que eu descobri o Cambly. Que é um site. Como que ele funciona? Ó, vida. Vou entrando aqui pra você ver. Pra você conhecer como ele é legal. Eu já tô cadastrada. Óbvio, porque já fui atrás de tudo. Já tô aqui com a minha foto. E o mais legal é que tem professores de todos os lugares. Tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem no Reino Unido. Então quando você entra aqui, tem toda essa lista. Deixa eu explicar. Cambly é uma plataforma onde você tem aulas de inglês. Mas de uma forma que pra mim foi a mais incrível que eu já vi até hoje. Porque você consegue ter aulas com professores nativos. E é aula particular. Você e o professor ali. Então você entra. Depois eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Você entra lá no site. E todos os professores estão ali. Você pode escolher com quem conversar. Você pode agendar a aula. Porque às vezes você se apega a algum professor. Então você pode sim agendar uma aula com algum professor que você goste. E está ali. Então tem vários professores disponíveis pra você. 24 horas por dia. Então assim. Poxa Tassi, eu não tenho tempo de aprender inglês. Amor, você vai conseguir um tempinho. Quando eu fiz a primeira aula, eu compartilhei com vocês. E é assim. Você conversa com a professora. Ela pergunta da sua vida. E aí vai indo, sabe? E ali você vai tendo aulas. E o Cambly, ele está com uma promoção agora de Black Friday incrível. Porque é a maior promoção do ano. Ela acaba no dia 27 de novembro. Que é na Black Friday. Então já começou agora. Você precisa correr. Corre, 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 corre. Os cursos estão com 50% de desconto. Sim, gente. É a maior promoção do ano. E tem também o Cambly Kids. Que são para crianças. Que eu não vejo a hora da Alicia chegar nessa fase. E também poder participar. Também poder conversar. Porque eu acho que é uma forma assim. É a conversação, né gente? É você poder aprender de uma forma natural. Conversando e compartilhando experiências. Ou seja, tem cursos a partir de R$65. Então, gente, sério. Entre. Conheçam. Vocês podem fazer uma aula grátis antes. Para você entender. Você... Ah, e outra coisa também que eu acho muito legal. Você também pode escolher. Da onde você quer que seu professor seja. O sotaque dele. Enfim, várias coisas. Você consegue filtrando. Antes de você começar a sua aula. E também tem o material didático. E é exclusivo. Então, é muito completo, sabe? E eu vou fazer isso agora com o meu tio. Eu vou entrar ali. E vou falar. Tio, você vai agora para a sua primeira aula de inglês. É isso. Eu acho que a gente tem que impulsionar quem a gente ama. Vamos lá. Acredita. Vai. Vai atrás. Realiza. Seria muito legal se daqui, sei lá. Seis meses. Ele voltasse e assistisse como que foi. O quanto ele evoluiu em todas as aulas. Porque você consegue acompanhar todas as suas aulas. E com gravadas. salvas ali. Então, chega de papo. E vamos lá. Tio. Bora? Trabalhar? Trabalhar? Bora. Vem aqui, tio. Ó. Eu tô trabalhando. Deixa eu te falar. Deixa eu apertar a pausa aqui. Que a Tociele tá falando no YouTube. Tô assistindo vídeo. Ah, e o tio tá editando fotos. Deixa eu mostrar pra vocês. Editando as fotos de hoje. Ah, e arrasou. Tiramos agora. Tio, senta aqui. Aqui é rápido. Senta aí, tio. Porque nós vamos pra Sorocaba. Você tá sabendo. Eu vou lá fazer o exame. Mas tu vai ficar. Ou seja, termina isso aqui mais tarde, tá? Porque agora... Digita, por favor, tio. Cambly aí no computador. Ó, tio. Esse que você tá vendo é o meu plano, tá? Ó. Do Tociele e Alcoleia. Mas... How come back? Ó, viu? Ah, ele gosta. Ele é esforçado. Tio, agora você vai fazer aulas de inglês. Eita, caramba, velho. Tá preparado? Não. É fácil? Então, ó. Vou te explicar tudo, tio. E junto com a galera aqui, ó. Ó o que eu falei pra vocês, gente. Eu só sei falar. Os planos anuais. 50% de desconto. Oh, I love you. I love you. O que que tá aqui, tio? Break fight. Ai, meu Deus. 50%, ó. Nossa. Ó, tio. É muito legal. Eu quero muito que você comece, tio. A ter aulas aqui pras nossas próximas viagens. Você conseguir desenvolver muito mais. Imagina, imagina, como que fala? Meu tradutor? Tradutor? Bora, bora. Tradutor, fotógrafo, filmmaker. Babá também. Babá. Ó, gente. Deixa eu mostrar. Aqui são os professores. É, ó. Professor online, né? Aí você clica em... Daqui tem os professores favoritos. O sotaque do professor. O nível da aula. Gente, eu vou te ensinar tudo isso depois com calma, tá, tio? Personalidade do professor. Mas quando você entra aqui, esses são os professores que você vai ligar em vídeo, ó. E você pode ler um pouco sobre eles no perfil. Ó, ele tem mais de mil conversas. Então, aqui você vai escolher o professor que você quer bater um papo. Tem muitas opções. Vamos direto no nível de aula, que eu acho que é o principal. É, iniciante. Iniciante. E aí também ele muda os professores, porque ele vai colocar professor que possa e esteja, né, apto ali. Todos estão porque são professores nativos, ou seja, então, né? Mas sempre tem um professor que tem mais uma dinâmica, assim, pra alunos que estão iniciando. Então, vai, tio. Começa uma aula. Tem alguma dúvida? Mas eu tenho que escolher alguém. Porque é tudo muito novo pro tio. Eu escolho alguém? Escolhe. Ai, meu amor. Tá. Tio tá aqui, ó, só na espera. O professor vai entrar. Em alguns minutos. Continuar. Você colocou continuar ali, tio? Ah, continuar. Ó, preparar a aula tá ok, carregar a sala de aula tá ok, a câmera tá ok, conectar ao câmbio. Agora o professor já já entra, segura. Não é professor, tio. Como que você tem que chamar? Teacher. Teacher, tio, por favor, né? Hello. How are you? Hi, how are you? I don't speak English. In fact, ok. My name is Patrice. What's your name? My name is Francisco. I live in Brazil. Hi, you're in Brazil. I live in Florida. Florida. Oh, ok. O tio tá falando. Sabe o que é legal? Eu saí porque ele fica muito tímido. Deixei ele lá. Ele tá rolando ainda. Olha, deixa eu mostrar. Ó, tá rolando ali ainda. Ó, ela tá falando. Sabe o que eu acho incrível? Eu acho que vocês perceberam. O meu tio, ele não tem nem tipo o nível básico do inglês. Porque ele nunca teve aula de inglês, né? Nunca teve o contato com a língua, tirando as viagens que a gente fazia. E era, ele queria aprender. A gente via, assim, o desespero dele de querer aprender e tudo mais. Mas ele não conseguia. Aí, o que eu achei muito legal, vocês viram o quanto a professora tava falando bem devagar ali com ele? Quando ele entrou e ele falou, tipo, ele nem falou, tipo, I don't speak English. Ele falou de um jeito lá que, assim, a professora entendeu. Ela entendeu e aí ela começou a falar bem devagar. Então é legal porque os professores, eles se esforçam. Eles estão ali. Eles vão dar todas as ferramentas necessárias. Mas pra quem também é como ele, super iniciante. Mas ele tendo esse contato com uma pessoa real ali, que tá ali, ele tem mais vontade. Porque depois dessa conversa, eu tenho certeza que ele vai falar assim, gente, eu quero me comunicar. Eu tenho essa necessidade de me comunicar. Eu tô aqui no banheiro pra não fazer tanto barulho. Porque, ó, tá rolando a aula ainda. Eles estão lá. E aí, tio? Tô chamando a professora aqui. Já tá com outra, já? O que você achou, tio? Nossa, pera. Voltiu, tá? Eu falei que eu viajei pra Orlando, Chicago, Nova York, Califórnia, França, Londres. Nossa senhora, e saiu, e saiu. E ela falou, oh my God. Eu não sei como é que é isso. Mas você viu, não dá muita vontade de aprender, tio. Não sei como é que é, mas é, nossa, a gente quer aprender. Oi, there. How are you? How are you? I'm fine. I don't speak English, I'm from Brazil. Brazil. Ohhhh. Brazil. You're in Brazil? Yes. Olha o cenário dessa professora, que lindo. E aí? I guess? Yeah. Fala aqui. São Paulo. Are you okay? São Paulo. Amor, o tio não para mais de fazer aula. Ele é focado. Olha. Yes. Yes. Olha que máximo a aula. Pizza. Excelente. Legal. Yeah. Excelente. Eu tenho. Okay. Um. Oh my God. Quer, Hel? Quer? Eu vou te dar. Eu vou te dar, Leandro. Toma. Eu vou te dar. Tomito. Tomito. Very good. Yes. Awesome. Sim. Eu tô emocionada, real. Tô muito emocionada. Porque é muito legal, né? Tipo, eu sempre tive muita vontade de aprender inglês e tudo mais. E poder fazer isso pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que estão comigo, que me apoiam, que trabalham comigo, que enfim, andam ao meu lado, meu coração tá tipo a mil. Ele tá muito feliz e ele tá realizado e eu também. Emocionada estou. Chega. Mozo em Sorocaba City. Em Sorocaba dá mais ou menos uma horinha de tapê. Gente, amor, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a coisa que a gente mais gosta de ver, né? Vamos ouvir o coraçãozinho do bebê. Vamos ver o bebê. Fazer o ultrassom. Nossa, como a gente gosta mesmo, né? Nossa senhora. Eu acho que quando a gente tá grávida, assim, é o momento que mais dá o alívio, né? A gente conta os dias pra ver o ultrassom. Quando começa a mexer bastante, 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 daí você fica mais calminha também. Mas nesse início que não tem tanta intensidade, então você fica calma mesmo quando você ouve o coração. Aí você respira aliviada, sabe? Olha, meu Deus. Tá se mexendo, né, ali? Olha. Mas parece que tá deitadinho. Ai, que demais, gente, do céu. A melhor parte é a de ver o ultrassom hoje. Ai, ai, ai. Mas a gente que é leigo, assim, não entende muito, a gente não consegue descobrir o que que é olhando, né? Ah, esse é o pezinho. Nossa, que grande, né? Nossa, que garzão. Eu tinha muita certeza que eu ia ter spoilers. Nada de spoilers. Nada. Nem sei que horas que eu dou pra ver, porque eu não vi nem o que eu vi. Não, não, olha, não, já tinha visto. Daí eu falei, meu Deus, como que viu? É muito quem conhece mesmo, hein? Lacradíssimo. E vai ficar aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu só ver se é no sol. Não, não, não. Lacradíssimo. E vai ficar aqui até a gente chegar em Itapitininga. Entregar nas mãos. Oh, meu Deus, dessa vez é duas vezes, gente. Dois sofrimentos. Oh, meu Deus. Ai, gente. Neném, neném. Menino, menino, tutu. Chegamos em casa e daqui 10 minutos eu entro pra duas reuniões na sequência, gente. Vou ter uma, termino uma reunião, vou pra outra. Mas enquanto isso eu tô ajudando o Fer a separar, porque chegaram aqui em casa várias coisas. E eu comprei pras minhas primas, pra Manu e pra Isa, elas têm praticamente a mesma idade. Várias roupinhas de verão. E aí eu vou dar de presente pra elas. Tô aqui abrindo e separando tudo, sabe? E o Fer ficou de ver se tinha chego mais sacolas. Deixa eu ver. E aí, negou? Chegou? Chegou? Chegamos! Chegamos! E já, já vou pra reunião. Eu terminei. Terminei uma reunião agora, gente. E vou começar outra. Mas antes de entrar pra essa reunião, eu tenho 10 minutos e eu vou refazer um trabalho aqui. Porque a gente tem dessas, né? Você manda os stores pro cliente e nem sempre eles aprovam. E aí eu mandei um stores hoje de manhã e eu mostrei caixa errada. Da mesma marca, mas não era pra mostrar caixa grande e sim uma caixa pequena. Então eu vou refazer isso agora e vou pra próxima reunião, ó. Tá aqui, ó. Você saiu da reunião. Você saiu da reunião. E aí, quando eu cheguei aqui, no escritório, gente, eu nem consegui arrumar meu batom. Eu só escovei o dente, porque eu tenho dessas pra reunião. Eu tenho que escovar o dente, se possível, tomar um banho e tá cheirosa na reunião. Mas não rolou. Tava aberto a página de Cambly. O tio tinha deixado aberto e eu fiquei, nossa, acho que ele ficou até a hora dele ir embora, né? Fazendo aula, porque o horário dele é até as 5. Eu acredito que ele tenha ficado, não sei. Seguinte. Terminamos mais uma reunião. Essa demorou bem mais. Essa demorou bem mais mesmo. E a Mari tá me ligando em vídeo. Porque agora a gente tem que decidir o roteiro disso tudo. Então, pera aí. Eu já falei. O que que você falou? Fala de novo. Você atendeu? Eu atendi o que que você falou? Já me fala o que você vai fazer nos dois vídeos. Vocês tão vendo, né? Gente, escureceu. Tá um frio. Que vocês nem imaginam. E cá estou na rua. Eu terminei uma reunião. Eu fiquei... Olha, eu tô inteira. Tremendo. Eu fiquei mais uma hora, sim, gente. Uma hora em reunião com a Mari. Porque a gente tinha muita coisa pra acertar. Tipo... Muita, muita, muita coisa, sabe? E a gente ficou feia dos roteiros. Falando sobre os próximos trabalhos. A minha reunião com a Mari só acabou. Porque a bateria do celular dela desligou. Era pra gente estar lá ainda. Aí o que aconteceu? Ai, gente. A coruja. Ai. Deus. Gente. Eu vou ficar parada. Como que eu vou parar na frente da coruja? Eu vou parar aqui na esquina. Gente, ela tá me olhando. Quando a Mari desligou o celular... Eu tô congelando. Congelando. Ó, tô de vestido. E eu coloquei um casacão. Gente, como que eu vou passar lá? Nunca vi isso. Eu não vou dar volta no quarto de uma por causa da coruja? Sabe o que aconteceu? Eu fiquei tão assustada. Eu terminei de falar com a Mari. Escutei um barulho. Aí o Pipoca começou a latir. Eu falei, gente. Eu vou ver por que o Pipoca tá latindo. Ai. Saiu dali. Olha lá, gente. Eu vou. Ela volta. Sem vergonha. Eu falei, cara. Eu vou ver por que o Pipoca tá latindo. Ai. Será? Será que tem ninho da coruja aqui perto? E eu tô passando perto do ninho? Não sei. Tô com medo. Passei, gente. Que isso. Não. Aí o que aconteceu? Fez um barulho. Pipoca desesperado latindo. Quando eu olho, a porta da minha casa aberta. Não sei se foi o vento que abriu porque tá um vento. O que aconteceu? Liguei pra minha mãe. Falei, mãe. Fica comigo aqui no celular. E fui olhando cada cômodo da minha casa. Aí eu olhei minha casa inteira. E tô indo buscar o Fer. Ai, meu Deus. Tô muito cansada. Tô com muito frio. Aí o que aconteceu? Saí, revirei minha casa. Porque o Fer veio de moto aqui. Ele tá ali. Eu revirei minha casa. Não encontrei a chave do carro. Não achei a chave do carro, gente. Dois carros. Nenhuma chave. Eu encontrei. Eu não sei se tá no bolso do Fer. Não sei. Não achei a chave do carro. Aí estou vindo a pé. Encontrar o Fer. Nesse frio. E aí eu só coloquei um casaco por cima. Mas eu tô de perna de fora. E tá muito frio. Gente, eu não sei o que aconteceu. Assim, frio. Como se fosse julho. Não tá aparecendo... Já enxerguei o Fer. Coisa linda da minha vida. Não tá aparecendo frio de novembro. Não, sabe? Inverno. Parece julho. Enfim, gente. Já encontrei ele. Tá tudo bem. Tudo bem que ele veio de moto. Agora vou ter que voltar a pé. Mas... Tá tudo ótimo. Tô feliz. Tô segura. Reunião acabou. Tudo bem. Já escureceu. Mas tô nem aí. Vou lá encontrar ele. Tô congelando. Eu tô indo de olho fechado, filha. Não pode abrir, tá bom? Tá bom. Fecha os olhinhos da mamãe com sua mãozinha. Cuidado legal, mamãe. Tá bom. Fecha os olhos da mamãe. Vamos fechar a porta. Mãe, pode abrir? Pode? Pode. Uau! Cadê? Cadê? Aqui é duro. Aqui é... Por que você fechou? Eu fechei? Eu fechei. Ah, vovó Lena. Por que que a vovó Lena fechou? Olha o look dela. Vamos brincar? Claro. Vamos brincar muito. Bolha. Vamos. Vamos brincar de muita bolha. Bolha. Olha o meu estado. Tá escuro. Deixa eu acender uma luz aqui do celular. Nem conto pra vocês. Chegamos da minha sogra. Olha a luz. E aí, o Fer já tinha tomado banho. Aí eu falei, mô, vou lá tomar um banho. E você fica com a Lili. Porque a Lili tá dormindo com historinhas. Deixa eu acender a luz aqui, pera aí. A Lili dorme com historinhas. Né? Ela não tá mais dormindo mamando. Saí do banho. Ela ainda tava acordada. E ele contando histórias. Saí na pontinha do pé do quarto. E desci. Eu não jantei, não comi nada. Tô morrendo de fome. E o Fer também não. A Lícia jantou na minha sogra. Aí, eu tô a 30 minutos esperando o Fer. Só que ele não vem. A Lícia já deve ter dormido. Porque não é possível. Ela não ia ficar tanto tempo escutando a historinha sem dormir. E aí eu tô pensando. Ele dormiu junto? Então eu como? Só que daí eu penso. Mas eu vou comer. E se ele não tiver dormido e estiver fazendo ela dormir? E eu não quero deixar ele jantar sozinha. Eu quero jantar junto com ele. Só que assim. São quase 10 da noite, gente. Eu tô morrendo de fome. Morrendo. A gente nem faz nada tão tarde, juro. Aqui em casa, dá 8 da noite. Todo mundo dormindo. Eu não, porque eu gosto de ficar assistindo, né? Mas o Fer dorme muito cedo. Porque ele acorda às 5 da manhã. A Lícia também dorme muito cedo. Gente do céu, eu liguei a camerinha aqui. Eu esqueci que a gente deixa a câmera. Ó. Os dois roncando. Eu vou deixar ele dormir. Os dois. Eu fico até emocionada com essa cena, juro. É, meus amigos. Tudo tem sua hora nessa vida. E a hora da Lili dormir sem precisar da mamãe chegou. É muito lindo. É muito lindo ver tudo isso. Cara, muito lindo. Tava com tanta fome que, ó. Comi e esqueci de vir falar com vocês. Fui pra cozinha. Esquentei a janta. Só que aí, blogueira é assim, né? A gente vai se dividindo na vida. Eu fui e fiz o que? Stories. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu fui batendo um papo sobre esse assunto mesmo que eu tava falando pra vocês. Da Lili dormindo com o Fer, ó. Aí eu fui batendo um papo. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo. Vou assistir agora um pouquinho. Tô só vendo meus bebês na camerinha. Mas eu vou ficar um pouquinho deitadinha aqui. Descansando. E assistindo, né? Descansando a cabeça, na verdade. Eu prefiro às vezes assistir do que dormir. Só pra ter um pouquinho de distração. Mas é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Amei, amei estar com vocês. Eu amo estar com vocês sempre, né? É sempre muito bom. Então comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E a gente conversa muito mais nos próximos vídeos. Combinado, galera? Eu acho que eu vou levantar e esquentar mais comida. Porque eu ainda tô com fome. Eu acho. Beijo, galera. E até a próxima.